Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sábado e domingo a gente dá uma folga para o pessoal aqui, tá bom? Lembrando que hoje nós estaremos tratando de direito comercial e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará respondendo as perguntas que vocês mandam para cá. Falando em perguntas, aqui não fica nenhuma sem resposta, todos, todos, todas as perguntas são respondidas. Nós teremos, você pode mandar as perguntas para os seguintes endereços, esses que estão aí na tela, Consumidor em Pauta, o nosso e-mail e também pode mandar para o nosso WhatsApp, qualquer um desses endereços vocês podem mandar que a gente responderá por aqui. Eu prometi que eu ia dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas no dia de hoje. Evanir Aguiar dos Santos, do Grupo Fortos, que eu até vou botar os óculos aqui porque tem tanta coisa do Evanir aqui. Evanir Aguiar dos Santos, contador, mestre em economia, com ênfase em controladoria, sócio da Fortos Grupos Contábil. Está bem? Então, o Evanir é tudo isso e muito mais. Tudo bem, Evanir? Tudo bem, Machado. Consumidores, é uma satisfação estarmos aqui trazendo esclarecimentos e prestando sempre um serviço para a nossa comunidade. Está bem, o Evanir já me ajudou bastante aqui no começo do programa. antes, eles gravam uma chamada aqui e isso é muito bom, fica muito bom mesmo. Evanir, o ano está terminando e tanto as pessoas físicas quanto as empresas já estão se preparando para enfrentar o Leão em 2024. como elas podem se organizar para pagar menos impostos? Tem como? Tem como, sim. Esse é o momento ideal tanto para as pessoas físicas, pessoas naturais, quanto as empresas se organizarem. Vamos começar pelas pessoas físicas. As pessoas físicas, elas têm duas opções tributárias. Na hora de fazer a entrega da sua declaração de imposto de renda e acertar a sua vida com o fisco. Uma declaração é aquele modelo simplificado, que nem sempre é a melhor opção para a pessoa, mas por falta exatamente desta organização durante todo o ano, às vezes a pessoa termina optando por essa alternativa que é a simplificada. Que nada mais é do que a informação das suas rendas e outros dados cadastrais e o próprio sistema oferece ali um desconto de 20% sobre a sua renda, calcula lá o imposto e está tudo certo. A opção que permite o melhor planejamento é a opção completa. É aquela em que o contribuinte vai utilizar das suas despesas dependentes, plano de saúde, e aí nas despesas nós temos despesas com educação, dentista, cirurgias, previdência, ou seja, uma série de despesas que deduzem da sua renda para calcular o imposto devido. Então, pessoas físicas, pensem desde já em juntar toda essa documentação, todos esses gastos para, na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, faça como completa e depois analise se o melhor é usar a completa com essas deduções ou a simplificada lá com o desconto de 20%. Já as empresas, Machado e Consumidores, essas têm um trabalho um pouco maior. No Brasil, nós temos hoje três regimes e um quarto aí que é mais aplicado pelo Fisco. Mas os três regimes mais utilizados, fora o MEI, é simples nacional, lucro presumido e lucro real. Essas são as opções tributárias que as empresas têm. E o Fisco ou as empresas ainda têm o lucro arbitrado. O que é o simples nacional? Vou tentar fazer aqui, em alguns poucos minutos, um resumo da nossa legislação tributária. Claro que muito resumidamente. Simples nacional é aquela opção mais simplificada de recolhimento unificado de tributos federais, estaduais e municipais. E mais a contribuição previdenciária patronal. Então, o simples nacional, ele tem certas regras que nem todo mundo pode ser do simples. Em primeiro lugar, faturamento é para micro e pequenas empresas. Então, o faturamento máximo é 4 milhões e 800 mil reais. São algumas atividades permitidas, nem todas, apesar de que quase todas são. Mas tem aí algumas restrições. Entidades financeiras não podem, sociedades anônimas não podem, atividades, perdão, empresas em que o sócio participa como administrador de outras empresas. Não pode, que tenha sócios, pessoa jurídica, não pode. Ou seja, o simples tem as suas limitações. Dentro do simples, o que vai determinar o quanto a empresa vai pagar é o faturamento que ela acumulou em 12 meses e qual a sua atividade. E aí vai se enquadrar naquelas alíquotas da sua atividade. Então, essa é a opção pelo simples nacional. Que, às vezes, as pessoas pensam, é muito simples. Não, é tão simples assim, não é, Machado? Tá bom. A segunda opção que nós temos, que é a segunda menos complexa, é o lucro presumido. Em que o governo determina, como base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, que são tributos federais, percentuais do faturamento da empresa, que depende da sua atividade. Por exemplo, comércio e indústria, 8%, a base de cálculo. Serviços de profissões regulamentadas, 32%. E aplica ali as alíquotas de R e contribuição. No lucro presumido, dois tributos federais ainda, PIS e COFINS, é 3,65% sobre o faturamento. Temos mais imposto sobre serviço, ISS ou ICMS, dependendo se é comercial. E a contribuição patronal é sobre a folha de salários. Diferente do simples, que vai tudo dentro do único tributo. A terceira opção, que é aquela que requer um pouco mais de cuidado, mas para as maiores empresas, é uma... Para as maiores empresas, é obrigado. Quem, empresas que faturam mais de 78 milhões de reais no ano anterior, 78 milhões, ela está obrigada a ser do lucro real. A diferença do lucro real para o presumido está nos tributos federais, que para cálculo do imposto de renda e da contribuição social, é o lucro contábil, por isso é necessário ter a contabilidade. E PIS e COFINS têm alíquotas maiores, mas permitem compensações. Paga ainda os tributos municipal, ISS, ICMS, e a contribuição do INSS sobre a folha de salários. O que as empresas têm que fazer neste momento, antes de começar o ano? Pegar os seus números projetados para o ano anterior. Criar uma planilha de comparação, isso eu falo para quem pode ser comparado, quem fatura mais de 78 milhões, é uma SA, não tem escolha, é lucro real. Mas quem hoje está dentro da condição de ser um lucro real, presumido ou simples, vai simular quanto que seria a tributação em cada um desses tributos, e aí com base neste resultado de imposto a pagar em cada um, vai fazer a opção melhor, mais econômica para o ano seguinte. Isso é para que você não se queixe mais, o Ivanir vem aqui e deixa... Não, ele deu uma explicação absolutamente correta de tudo o que precisa fazer agora, quando a gente vai enfrentar o leão. A pergunta agora é do Jorge, aqui de Porto Alegre, Ivanir. Tenho uma pequena confecção com oito empregados, e tenho dúvidas se o Simples Nacional é sempre a melhor escolha. Quais as opções que a lei oferece? E até que data posso fazer essa escolha, Ivanir? Pergunta simples. Jorge, muito obrigado pela pergunta, sempre uma satisfação aqui tentar responder as suas dúvidas. Bom, Simples Nacional nem sempre é a melhor alternativa. Ainda mais uma confecção que é a indústria, estamos falando aqui de uma atividade industrial, onde muitas vezes a margem de lucro é muito baixa, e tendo uma margem de lucro muito baixa, muitas vezes, muitas vezes, a opção pelo lucro real, que é aquela opção que parece um pouquinho mais complexa na hora de calcular os tributos, porém, ele para a empresa pode ser a melhor alternativa. Jorge, o que deve ser feito? Bom, deve ser feita uma comparação dos tributos em cada um dos regimes, Simples Nacional. Compara, coloca ali o seu faturamento, sua estrutura de custos e despesas, o valor da folha de salários, e vai encontrar o Simples. faz o mesmo para o lucro presumido e o mesmo para o lucro real. Com base nessa comparação, então, você vai optar pela melhor opção. Se você é do Simples, pode pedir o desenquadramento do Simples, agora em janeiro, e em 2024, com o pagamento do primeiro DARF, que é o documento de arrecadação de receita federal do Imposto de Renda, você vai fazer esse pagamento com o código adequado para o regime que escolheu, se lucro presumido ou lucro real. Então, se é do Simples, desenquadra, paga o DARF, e aí você vai optar por um dos regimes. Se hoje é lucro presumido, por exemplo, e quer ir para o Simples, até janeiro, tem que fazer o pedido de opção, que chama-se opção pelo Simples Nacional. E aí, a partir dali em diante, você vai ser do Simples Nacional. Como tem oito funcionários, esse peso do INSS, que no Simples é um percentual do faturamento, lá no lucro real e lucro presumido, este é sobre a folha de salários. Então, tem que fazer realmente a simulação, não tem como dizer assim de pronto qual a melhor opção. Eu vou fazer a pergunta do João Pedro, do bairro Partenon, aqui de Porto Alegre. Quais as possibilidades permitidas pelo Fisco para pessoas físicas? E de que forma, após se escolher a melhor opção? Pergunta o João Pedro. Muito bem. Bom, João Pedro, as opções que nós temos são duas. Para a opção da forma de pagar o imposto de ajuste. A declaração de imposto de renda das pessoas físicas, que ocorre normalmente de março a abril, nos últimos anos tem se estendido até maio, mas março e abril nada mais é que um ajuste de contas com o Leão. Por que um ajuste? Porque ao longo de todo o ano, a pessoa física, ela pode ter mais de uma fonte de renda, a fonte pagadora dela não sabe que ela tem despesas dedutíveis, não sabendo que tem essas despesas dedutíveis, ele vai aplicar a tabela do imposto de renda. Então, de março a abril, o contribuinte, que é chamado quem faz a declaração, ele vai, então, trazer ali todas as suas fontes de renda, todas as suas despesas, e com isso, então, ele vai fazer ali uma simulação da melhor opção. Se pelo modelo completo, deduzindo as suas despesas, ou pelo modelo simplificado, em que ele vai ter um desconto de 20% da sua renda. Evanira Aguiar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o Evanir Aguiar dos Santos, que é contador, mestre em economia, com ênfase em controladoria e sócio da Fortus. Eu não sei por que o Evanir deixa as coisas assim, bom, mas é problema dele, né? Sócio da Fortus, então, está tudo muito bem. Evanir, vamos lá para as perguntas, então, agora que a gente está com a melhor opção para fazer. O Flávio, que é de Porto Alegre, pergunta quais as diferenças da declaração completa para a simplificada, e como a pessoa pode se organizar para um tipo e para outro de declaração. Muito bem, Flávio, muito obrigado pela participação aí. Fique sempre à vontade de mandar perguntas para nós, que nós tentaremos responder aqui da forma mais clara e didática possível. Bom, vou começar pelo mais simples, não é? Que é o modelo de declaração simplificado, que nada mais é do que um desconto que o governo dá sobre a sua renda para calcular a base de cálculo do imposto de renda a pagar ou restituir. Por que restituir? Você pegou o pessoal ao longo do ano, pagou o seu imposto pela tabela cheia, e na declaração de imposto de renda, ela usa o modelo simplificado, significa que 20% da sua renda vai ser diminuída, e se encontrará uma nova base do imposto a pagar. Com isso, a pessoa poderá ter um imposto a restituir ou a pagar, dependendo se ela tem outra renda. Muito bem, estamos falando aqui para, possivelmente, um profissional liberal ou empregado, que teve ao longo do ano ali suas retenções ou contribuições. O outro modelo é o modelo completo, e esse é o que merece o melhor planejamento e cuidados para não perder a oportunidade de trazer aí créditos para diminuir o imposto a pagar. Esta declaração pelo modelo completo permite o quê? Permite que se deduza despesas alimentando, que são as pensões alimentícias, despesas com dependentes, despesas médicas, plano de saúde, despesas hospitalares, muito importante, às vezes a pessoa se esquece de guardar aquela conta hospitalar, que inclui ali medicamentos, médicos, anestesia, tudo isso pode ser deduzido lá do imposto de renda. Então, o modelo completo realmente é aquele que merece o maior cuidado, Flávio, porque às vezes a pessoa usa o modelo simplificado simplesmente porque não guardou ao longo do ano todos esses comprovantes. Chega na hora de fazer a prestação de contas para o leão, a pessoa não tem os comprovantes e termina optando pela opção menos vantajosa. Um serviço que a Receita Federal tem nos oportunizado desde o ano passado é a declaração pré-preenchida, que já traz muitos desses comprovantes de despesas. Então, fique atento, antes de entregar a sua declaração, se fizer pelo computador, observe lá na declaração pré-preenchida se já não vem algumas informações de despesas informadas pelo Fisco. Agora, não existe uma organização para que esse tipo de declaração ou a declaração completa ou a simples seja fornecida? Tem. Hoje nós temos a declaração pré-preenchida da Receita Federal. O que é isso? Nada mais é do que um serviço que a Receita Federal ofereceu para os contribuintes pessoas físicas, em que através da senha do gov.br, que hoje quase todas as pessoas têm a senha do gov.br, quem não tiver, eu sugiro que tenha, vai lá no ECAC da Receita Federal, que é um serviço online, é online lá, ECAC da Receita Federal, tem lá meu imposto de renda. E este meu imposto de renda, ele traz todas as suas declarações entregues dos últimos anos e este serviço que o Machado aqui me questionou, que é a declaração pré-preenchida, que as empresas, planos de saúde, empregadores em geral, têm que entregar até fevereiro, final de fevereiro, para a Receita Federal, uma série de dados, de despesas médicas, de salário, de plano de saúde. E com isso a Receita Federal, ela trouxe todo o cruzamento desses dados para dentro deste serviço chamado meu imposto de renda. E lá dentro tem a declaração pré-preenchida, muito cuidado, nem tudo está lá e nem tudo que está lá está correto. Então, muita atenção. A dica que fica este ano, um cliente nosso, o Machado, que nós fazemos declaração de imposto de renda para mais de 200 pessoas, 200 contribuintes, e este ano, uma pessoa veio com 2 milhões e 400 mil reais de despesas médicas. Eu, como assim? Estava errada a informação. O prestador do serviço, ao informar para a Receita, informou errado. Naturalmente, eu ajustei para a pessoa não cair em malha fina. Então, boa pergunta, Machado. A pergunta agora é a do Lucas, e o Lucas mora em Eldorado do Sul. Quais os cuidados que a pessoa que escolheu a declaração completa deve ter, uma vez que fica mais sujeita à fiscalização? Muito bem. Um abraço para o pessoal de Eldorado do Sul, cidade que eu gosto muito, ali para o Lucas. Muito obrigado. Participe sempre. Bom, realmente, a declaração pelo modelo completo, com deduções legais, ela fica mais sujeita a termos que comprovar aquelas informações prestadas ao fisco. Normalmente, são aquelas, são essas completas que caem em malha fina, Machado. Via de regra, são aquelas que correm maior risco. Então, cuidados que tem que ter. Primeiro, não chute valores, não erre o zero. Hoje em dia, não dá para errar o zero, a vírgula, no lugar errado. Às vezes, a pessoa ali pensando que, de repente, vai restituir mais. Não adianta. Use os documentos oficiais. Recibos, notas fiscais, comprovantes de rendimento, informações bancárias, uso e documentos oficiais. Guarde por cinco anos. O ano corrente, mais cinco para trás. Tem que guardar. Porque, ah, eu tive a minha declaração já a restituir. Corro o risco de ser chamado pelo fisco depois? Ainda corre o risco. Apertam dois botões, lá a gente cai na malha fina. É bem assim que funciona hoje em dia. Então, processos judiciais é muito importante. Quem teve algum processo, judicial, pensão alimentícia, ter esse processo guardadinho, porque quase sempre quem tem ali um processo judicial que vai usar algum benefício, por exemplo, de deduzir de um processo trabalhista, o que a lei permite, os honorários advocatícios sobre o rendimento tributável. a Receita não tem essa informação. Então, muito possivelmente, essa pessoa que usou o seu direito de deduzir a despesa com os honorários advocatícios, possivelmente, ela vai querer em malha fina. Porque quem pagou não informou isso para a Receita Federal. Então, guardar os documentos, muito importante. E quem faz a completa, eu sugiro um cuidado redobrado na revisão, no preenchimento. Se possível, use aí o serviço de um profissional da contabilidade que vai estar aí apto a assumir toda essa responsabilidade e lhe ajudar da melhor forma. A pergunta agora vem aqui da Cidade Baixa. Quem nos manda é o José Carlos. Ele quer saber o seguinte, quais as vantagens de ser tributado pelo lucro real ao invés do lucro presumido ou simples, nacional? Tem alguma vantagem ou não? Tem vantagem, sim. A maior vantagem é, possivelmente, quem é do lucro real fez uma análise tributária e esta é a melhor opção para ele. Então, aí tem uma vantagem de um planejamento legal, um planejamento perfeitamente legal de escolher a opção que é mais econômica para ele. Então, é a primeira vantagem. A segunda vantagem é saber que o imposto de renda, contribuição social e até mesmo PIS e COFINS, com deduções, estarão sendo pagos efetivamente sobre a sua receita, menos custos e despesas, ou seja, o imposto de renda vai estar sendo pago efetivamente sobre o lucro. Diferente lá do simples, que tendo o lucro ou não vai pagar o imposto, no lucro presumido, tendo o lucro ou não vai pagar o imposto de renda, então o lucro real permite que efetivamente a empresa pague o imposto sobre o seu resultado. vai ter números melhor apurados e o lucro real traz com si uma obrigação de ter uma contabilidade em dia. Uma contabilidade que permite uma melhor gestão do seu negócio. Então, ser optante ou obrigado ao lucro real tem essas vantagens, Machado. A pergunta agora é do Alex. O Alex mora na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Dizem que o lucro real é mais complicado e temos que ter mais cuidados com a contabilidade. Mas, o que isso significa? Pergunta o Alex. Obrigado, Alex. Um abraço para todo o pessoal da Zona Norte aqui de Porto Alegre que a gente sabe que tem uma grande audiência. Alex, bom, o lucro real realmente ele exige maiores cuidados. Exige, exige porque o imposto de renda e a contribuição social são baseados na contabilidade. E temos que ter todas as receitas, todos os seus custos, todas as suas despesas registradas, contabilizadas tempestivamente. Não dá para atrasar a contabilidade. Então, isso faz com que o empresário ele tenha realmente que ter mais cuidado tendo as notas tudo com o CNPJ, conversando com o seu fornecedor para receber as notas corretas. O lucro real ele também fica mais suscetível à fiscalização da Receita Federal. Lá naquela lista de quem está na frente para ser fiscalizado estão as empresas do lucro real. Então, ter a contabilidade organizada, toda a documentação comprobatória em ordem, em dia, ter uma boa assessoria contábil. imprescindível. Quem tem uma contabilidade terceirizada, tenha uma empresa especializada em lucro real, uma empresa que vai ter condições realmente de fazer a apuração contábil correta. Evaneiro, eu vou lhe dar a pergunta aqui do Paulo que mora em Viamão, mas eu vou lhe dar um minuto para você responder aqui. Estou pensando em encontrar uma franquia e estou fazendo um plano de negócio e tenho dúvidas se tem alguma atividade que não pode ser do Simples. Tem ou não tem? Tem. Temos algumas atividades, mas além de atividades, nós temos regras de faturamento. por exemplo, o Simples é apenas para empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil. Não pode ser sociedade anônima, não pode ser uma atividade da área financeira, não pode ter sócio que participe com outras pessoas jurídicas que o faturamento ultrapasse esses 4,800 e também não pode ter sócio pessoa jurídica na sua empresa. Então, nem sempre o Simples é a melhor opção, mas tem que analisar, eu sugiro realmente ter uma assessoria contábil para lhe orientar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito comercial. Tive o prazer muito grande de receber aqui o Evanira Guiair dos Santos que é contador, mestre em Economia com ênfase em Controladoria e sócio da Fortus. Evanira, muito obrigado pela sua presença aqui e voltaremos amanhã para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. e aí o o o o o o o o o Tchau.